E aí galera, três aplicativos aí pra vocês que estão ganhando aí uma renda extra, né, na verdade os dois primeiros são uma renda extra, né, o terceiro já é um valor bom, né, digamos assim, um salário bom, né, se vocês seguirem o que eu vou falar agora aqui pra frente no vídeo, acredito que vocês vão ter sucesso, vamos lá. Então, o primeiro aplicativo é o Pinion, né, ele oferece missões diárias pra você tá fazendo, né, missões pelo mundo, você baixa ele na sua loja, na sua loja Play Store ou na loja do iOS, no caso se você tiver iPhone, né, você tem que instalar o primeiro aplicativo, né, você vai encontrar as missões, Você vai enviar os resultados para a avaliação da equipe, então em seguida, se você for aprovado, você vai receber mais missões, assim você vai poder acumular R$25,00 e solicitar o resgate, né, para sua conta bancária utilizando o Pix. Importante lembrar, galera, que você precisa fazer uma conta, lembrando que precisa ser a mesma titularidade que foi feito o cadastro, tá, para não dar problema na hora de sacar. O segundo aplicativo é o Curren, você também baixa na loja do Play Store ou na loja do iOS, ele é basicamente o que, você vai fazer o que? E nesse aplicativo, você vai ter que fazer basicamente, ouvir músicas no, pelo aplicativo, para você estar ganhando suas recompensas diárias, né, de forma bem simples, né. Você precisa primeiro, lógico, baixar o aplicativo, se cadastrar no aplicativo, e logo em seguida, se você tem algumas missões para que você possa estar impulsionando, né, Eu vou dar uma entrada aqui no aplicativo, para vocês darem uma olhada, como funciona. Você precisa fazer as missões diárias, no caso que você quiser impulsionar, você pode baixar jogos, fazer concursos, fazer pesquisa, para impulsionar mais ainda, para que esse seu, a frequência de diárias seja mais rápido. Aqui, você pode compartilhar o link de indicação, né, no caso, se você convida 10 amigos, Você vai ganhar 25 pontos, né, por amigo, 5% dos ganhos deles, para o resto da vida. Você, você tem que, é, ver qual tipo de missão que você vai querer fazer. No caso aqui, eu optei por fazer, é essa aqui, de 6 dólares. Aqui, vai ter que contar 15 pontos. Você fala, ah, mas é muito ponto. Não, galera. Na verdade, faz bem rápido os pontos aqui, entendeu? E é isso, galera. Vamos lá, para o próximo. O que está acontecendo, desse aplicativo, é que você não pode deixar ele no volume baixo, porque ele deixa de ficar, né, computando lá, né. Ele fica desligado, no caso. E vamos lá para o terceiro aplicativo, que está pagando bastante, para você ter uma renda extra aí, e até um salário muito bom. Acompanha aí. Antes de começar o terceiro aplicativo aqui, eu peço que você dê uma curtida aí no vídeo. Comenta. Se tiver alguma dúvida, dá uma comentada aí. Compartilhe com quem está precisando, com um amigo seu, com um parente, com um irmão, qualquer pessoa, tá, galera? E aí, ajuda aí, gente aí. Falou. O próximo aplicativo é o Jet Ninjas Encontre Serviços. O aplicativo aqui é realmente muito útil, extremamente útil para profissionais que procuram serviços, e para profissionais que, para pessoas que desejam usufruir de serviços que estão lá para ser usufruídos, né. Existem vários tipos de serviços lá, nichos lá na área de saúde, na área de design, automação, vários nichos. Então, cabe a você, né, se inscrever e ver em qual nicho você melhor se encaixa lá, né, dentro, dentro da sua, do seu nível de experiência naquela área. A maioria dos trabalhos que são disponíveis, que as pessoas procuram, são online, né. Então, você faz o serviço e entrega para a pessoa via online, né. Eu vou entrar aqui no aplicativo para vocês darem uma olhada melhor, como seria esse tipo de coisa. Então, primeiramente, você teria que entrar no aplicativo, baixar ele e se cadastrar, lógico, né, cadastrar lá os seus dados. Eu escolhi um nicho de marketing, né, marketing, edição de vídeos, é, é, criação de logos, é, fly, mutim, essa questão que eu gosto de fazer, né. Olha a quantidade de trabalho que já tem disponível, né, para, para essa minha área. E acredito que isso aqui foi de um dia para o outro, galera, de um dia para o outro. Só lembrando, galera, que para desbloquear, para desbloquear as emissões, você precisa ter moedas, né. Como é que, como é que a gente consegue essas moedas? Vou já falar para vocês. Então, você vai, tem duas formas. Tem a, ó, eu optei por essa forma aqui do, do banco, né, que eu me cadastrei no banco e automaticamente ele me deu 300 moedas, né, grátis. Tem outras formas também de ganhar, no caso, essa aqui é 1000 e 500 moedas, isso aqui é pago, ó, 3 vezes de 50,86. Lembrando que você, se você fizer o serviço, a pessoa vai te pagar e a gente vai conseguir recuperar esse valor que você utilizou para desbloquear os serviços, entendeu. E é isso, galera. Terminando o vídeo por aqui. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Dá um curtir aí pra gente, galera. Comenta o vídeo. Indica. É isso aí. Obrigado. Obrigado.